Se você não banir, você vai morrer. Antes de começar o vídeo, eu preciso dar alguns recados. O primeiro é sobre o nosso apoia-se. Nosso apoia-se é muito importante para que a gente continue fazendo esse nosso trabalho do jeito que a gente faz, com um pouco mais de tranquilidade e com bastante objetividade. Para que a gente não precise desviar a nossa atenção em demasia. Porque a gente desvia a nossa atenção bastante por conta de inúmeros outros trabalhos. Mas se você quer conhecer um pouco da nossa causa e pela qual a gente realmente defende a utilização do apoia-se, você pode entrar nesse site aqui e dar uma olhadinha do porquê que a gente realmente defende o uso do apoia-se e porquê que a gente precisa da colaboração da comunidade sobre esses projetos. Beleza? Não se esqueçam que faço atendimento de tarô, sou artesão de cígeros e servidores mágicos e também dou instruções mágicas. Então para qualquer um desses três serviços ou pesquisa de qualquer outro serviço que talvez eu possa fazer e não falei aqui, você pode me mandar um e-mail para esse contato e a gente responde sempre muito rápido. Agora o que eu quero falar com vocês é uma coisa muito importante, que é sobre o vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre banimentos. E a gente vai falar sobre banimentos de uma forma um tanto mais intuitiva. A gente não vai falar exatamente sobre um banimento específico, porque no final das contas o que salva a gente é a essência do banimento em si e não exatamente o sistema abordado. porque muitas vezes você pode não estar realmente pronunciando as palavras cabalísticas corretas no RMP e ainda assim estar banindo melhor do que um carinha lá dentro da Golden Dawn de roupinha, de vestido. Saca? Então a ciência do banimento por si só é a partir da entrada no estado alterado de consciência em que você se propõe a fazer um trabalho mágico, você primeiro acessa esse estado de consciência ou não e faz o banimento. O banimento ele costuma ser tratado dentro de uma gramática ritualística como a nossa letra maiúscula e o nosso ponto final. O banimento ele serve para início e para fim de rituais, mas na verdade não só, ele serve também para inúmeras outras coisas. O banimento em si ele serve para que ele te desvincule dos momentos presentes. Por exemplo, você quer começar a fazer um ritual de banimento, mas você acabou de brigar em casa. No momento em que você para para fazer o banimento, o banimento já é o primeiro ritual que te tira um pouco daquela zona de estresse, daquele momento profano presente. E aí você é levado a um momento ritualístico porque você entende que o banimento também faz parte de uma prática ritualística. Então vocês me desculpem se vocês estão achando que eu ia vir falar aqui que banimento serve para ficar banindo demônio, para ficar tirando quiumba de casa ou qualquer coisa do tipo. Porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo realmente é dizer para vocês que o que acontece quando a gente tira um quiumba de dentro de casa, na verdade é conseguir fazer um banimento tão bom que tire todo o estado mental de todas as pessoas do ambiente daquela linha energética em que o quiumba não faça mais diferença. Então às vezes o quiumba permanece no ambiente, mas isso não faz a menor diferença, porque o estado mental de todos, absolutamente todos do ambiente foi alterado ao ponto de que não se mantém mais na linha energética para ser alcançado por aquele arquétipo, saca? E no momento em que as pessoas se põem de volta naquele estado mental, eles se dispõem energeticamente à linha energética em que o quiumba estava. Então eles voltam a ser assolados porque eles retornam ao estado mental que era apto para o trabalho do quiumba, saca? Se você não sabe o que é quiumba, é só pesquisar, quiumba com K, procura, quiumba. Mas eu dei esse exemplo, mas poderia ser um daimondagoete ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é claro que cada situação pede um banimento diferente se você já tem uma prática ritualística mais definida. Mas em tese, o melhor banimento é aquele que você sabe fazer, independente se é um pai nosso, independente se é um salve rainha, independente se é um mantra hindu, independente se é uma surra de folha ou qualquer coisa do tipo. Sabendo fazer é bem melhor. Porque realmente o que desestabiliza um banimento em si é a falta de crença nele. Eu falo isso muito com os meus oficineiros. No momento em que a gente está fazendo a invocação do sigilo e a evocação do sigilo, para dentro e para a mente e para fora, para o objetivo, eu peço para que eles também banam esse sigilo. E no momento em que eles banem, eu pergunto para eles se eles têm certeza que baniram. E no momento em que eu olho no rosto de alguém e eu percibo que não existe a certeza, automaticamente você já não baniu. Porque o banimento é um ato de certeza, ele é um ato mágico. Um ato mágico, ele não é duvidoso, ele é certo, ele é certeiro, ele é direto. Saca? A prática do banimento em si, ela depende de uma confiança em si e uma confiança na manipulação daquela ferramenta. É como se você não soubesse usar um revólver. E você precisa pegar aquele revólver e ele precisa dar um tiro em alguém. É muito provável que você erre. Mesmo que seja de perto. Porque você não tem confiança na sua habilidade, porque você nunca atirou. E você não tem confiança na arma, porque você nunca utilizou uma. Então eu recomendo que a primeira prática de um banimento seja um ensaio infinito desse banimento até que você domine as palavras, até que você domine os movimentos e até que você domine as imagens mentais. Porque no momento em que você tem dúvida sobre qualquer uma dessas práticas durante a execução do banimento, automaticamente ele já está falho e ele já está dando abertura para que tudo aquilo que você não quer que esteja no momento, tome posse daquele espaço. Porque o banimento em si é a ocupação de um espaço geográfico em todos os níveis de manifestação energética e em todos os planos de manifestação, para que só esteja naquele ambiente aquilo que você permite. Então seu banimento ele vai de Malkuth a Keter, ele vai do primeiro circuito de consciência até o oitavo, ele vai do primeiro chakra ao último, saca? Porque ele precisa estar em todas as áreas, ele é algo que te afasta de tudo aquilo que não é parte do ritual. Esse é inclusive a mesma função do círculo mágico. O círculo mágico ele é simplesmente uma representação microcósmica do macrocosmos. E naquele momento que você reduz o espaço geográfico àquele pequeno círculo, significa que você é maior do que aquele espaço geográfico e no momento em que você bane tudo de dentro daquele círculo e está presente ali dentro, você ocupa todo o macrocosmo e nada que você não quer que esteja ali está, saca? É essa a lógica do banimento. Então eu recomendo a vocês que todo banimento seja ensaiado. Mas é claro, compreendam sempre que não vai fazer diferença se é um pai nosso ou se é um RMP, saca? Se é uma vela para o anjo da guarda ou se é um frango morto no final das contas, quando a gente fala sobre um trabalho mágico objetivamente de limpeza. Você está limpando o ambiente e se o que você quer é tomar posse daquele ambiente para que você molde aquela realidade à maneira e ao gosto da sua vontade, do seu intento, então você precisa ser dono daquilo. Principalmente porque a magia é um chamado para responsabilidade, para autonomia e para independência. Naquele momento você se torna proprietário do espaço e tanto é que, por exemplo, tem alguns banimentos que eu faço, principalmente um banimento que eu aprendi no parateatro, que é um banimento em que eu me esfrego na parede do espaço em que eu vou ocupar, até porque o parateatro possui uma prática de domínio territorial. Então para que eu tenha aquele domínio territorial, eu me esfrego na parede como se eu fosse um animal tentando relembrar a minha herança genética e esfregando minhas glândulas na parede para que biologicamente eu também tome posse daquele espaço, já que o banimento ele precisa banir em todas as camadas da realidade. O banimento ele consiste em simples movimentos que sirvam objetivamente para que você se torne proprietário de todo aquele espaço. E também é muito importante que vocês entendam que o banimento ele serve como desrupturas de sentidos emocionais e sentidos físicos dentro de uma prática mágica. Então quando você faz uma invocação, uma invocação, qualquer outro tipo de trabalho, o banimento também serve para te desconectar daquilo e apertar um botãozinho de desligar a luz e falar trabalho finalizado, trabalho iniciado. Para poder te dar também uma noção de quais momentos você está em um trabalho mágico ou não. Apesar de tudo ser mágico na vida, os trabalhos mágicos eles precisam de um começo e de um fim, porque a cabeça não para de trabalhar enquanto o trabalho mágico está funcionando. Até porque o trabalho mágico aberto, ele é um trabalho que já está conectado diretamente com a sua psique. Então vocês precisam compreender todas essas explanações sobre o banimento. Na verdade era isso que eu tinha para dizer, porque é realmente para que vocês entendam que o banimento intuitivo serve muito bem. E eu realmente espero estar encorajando vocês a fazer os seus banimentos da forma que vocês desejam. Batam o pé no chão, sorriam, gargalhem. Na verdade eu vi num site que ele recomenda muito a gargalhada como um banimento. Eu diria que não apenas, porque a gargalhada em si, se a pessoa não utiliza a metacrença de que a gargalhada realmente é poderosa, ela não vai funcionar, muito pelo contrário, ela pode despertar a ansiedade. Então a pessoa também para fazer um bom banimento intuitivo, ela precisa se conhecer e entender o funcionamento da sua mente. É isso que eu tinha para dizer de verdade. Muito obrigado pela atenção de todos. Me sigam nas redes sociais. Se vocês quiserem conhecer os meus trabalhos, vocês podem entrar em todas essas redes sociais que estão aqui ou aqui, não sei direito onde vai. Também quero que vocês se lembrem de que faço atendimento de tarô, sou artesão de sigilos e servidores mágicos e também dou instruções mágicas. E para tudo isso você consegue entrar em contato comigo por esse e-mail. É isso, muito obrigado mais uma vez. Eu sou Vitor Vieira, esse aqui é o caos de sempre. Fiquem com Deus e cuidado com Ele.